Almas gêmeas, uma das dúvidas mais constantes nos jogos de tarot. Muitas pessoas me perguntam, Kélida, será que eu e essa pessoa, será que nós somos almas gêmeas? Mas você sabe o que é uma alma gêmea? Almas gêmeas são dois espíritos que se conectam vida após vida, indiferente de qual ligação vocês possam vir aqui na Terra. Existem almas gêmeas, por exemplo, que já viveram três, quatro, cinco reencarnações e que por algum motivo, em outras vidas, vocês não deram certo. Aconteceu alguma coisa, vocês tinham uma história para viver e infelizmente em uma vida passada, em outras vidas, vocês não conseguiram cumprir essa missão juntos. Você acaba reencarnando novamente com essa missão de ficar com essa pessoa para que vocês possam crescer e evoluir. Caso aconteça alguma coisa e vocês não consigam novamente viver nessa vida uma história de amor, viver nessa vida uma história juntos, uma história juntas, para que se complete uma missão, a missão do Espírito, aquela missão que realmente foi dada pelo plano espiritual a vocês. Acontece que após o desencarno, vocês se preparam para reencarnar novamente, assumem um novo compromisso e aí vocês vêm com essa missão de estarem juntos ou estarem juntas. Então, o nosso Tarot Responde de hoje vai tirar essa dúvida. Será que vocês são almas gêmeas? Então, vem comigo porque eu vou esclarecer agora. Laroiê, meu povo! Opa, tchau! Tudo bem com vocês? Vocês estavam pedindo e o nosso Tarot Responde está de volta aqui no nosso canal, né? Para quem não sabe, meu nome é Cigana Ekele, daí eu fico muito feliz de ter você acompanhando o nosso trabalho, acompanhando os nossos vídeos. Obrigada mesmo, de coração! Já é inscrito no canal? Você é uma pessoa muito iluminada. Se você não é inscrito, quer ficar iluminado como os inscritos aqui do canal, é só se inscrever, deixar o seu like, comentar, porque você é super bem-vindo, super bem-vinda aqui no nosso canal, tá bom? Quero uma consulta de Tarot, trabalhos espirituais para amor, dinheiro, negócio, saúde, é só você enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que eu vou atender você onde quer que você esteja, tá bom? Então, vamos lá, porque o nosso Tarot Responde de hoje, como vocês sabem, o nosso jogo dos dois montinhos. Por que eu não vou fazer jogo dos três montinhos? Porque, para uma pergunta tão exata, não existe um talvez. Então, são apenas dois montinhos, sim ou não. Será que vocês são almas gêmeas? Será que existe uma missão? Existe um tratado maior aí entre vocês? Será que isso realmente está nessa ligação que vocês têm um com o outro, né? Ou uma com a outra. Então, vamos lá, porque o nosso Tarot de hoje vai te responder isso, né? Vamos lá, então. Nós vamos embaralhar as nossas cartas. Já vai pensando no seu número. Número um, número dois, né? O que você realmente escolhe para saber sobre essa relação, né? Então, vamos lá. Carta de número um na mesa. Carta de número dois na mesa. Será que vocês são almas gêmeas? Vamos lá, então. Para quem escolheu a carta de número um, olha só. Aqui me mostra a matriz de uma evolução. Ou seja, sim, para quem escolheu a carta de número um, vocês são almas gêmeas. Vocês vieram com uma missão. Ou seja, essa missão sempre vai reiniciar e sempre vai cobrar de você uma atitude perante a essa pessoa. Ou seja, muitas vezes, quem tem um caminho mais espiritualizado, quem tem uma facilidade de buscar uma compreensão espiritual, fica à frente da compreensão espiritual do outro. Ou seja, se você está aqui hoje assistindo esse vídeo, escolheu a carta de número um, saiba que vocês têm um plano espiritual aguardando realmente essa ligação e essa união de vocês. Ou seja, existiu um corte no passado, mas agora você realmente consegue cumprir essa missão, caso você queira. Mas você está em um plano de maior evolução que essa pessoa. Então, cabe a você realmente tomar as rédeas e ir à frente para tentar resolver e para tentar ficar junto com essa pessoa a fim de cumprir uma missão. Aqui fala que essa missão foi tratada na espiritualidade a várias encarnações. Ou seja, você já reencarnou outras vezes, é aquilo que a gente falou no começo do vídeo, você já reencarnou outras vezes com essa missão, mas não conseguiu cumprir. Se nessa vida está difícil de você cumprir esse tratado, de cumprir realmente essa missão junto com essa pessoa, o que você pode fazer? Primeiro, fortalecer o seu anjo de guarda. Firmar uma vela branca para o seu anjo de guarda, só para o seu anjo de guarda. Escolher um dia da semana, não pode ser sábado e nem domingo. Você vai firmar uma vela, uma vela, gente, aqui, vou até explicar para você. Você vai pegar uma vela branca para o seu anjo de guarda, não para o anjo de guarda da pessoa, tá? Você vai acender, vai pedir proteção, caminhos abertos, vai pedir que seu anjo de guarda ilumine o seu caminho, você vai rezar, vai acender essa vela, vai dar três voltas aqui em volta da sua cabeça e vai colocar em um móvel acima da sua altura. Vai deixar queimar até o final, tá bom? Então, se você escolheu a carta de número um, você pode começar por aí. Firmar o seu anjo de guarda, pedir proteção, caminhos abertos, força, né? Para quê? Para que você realmente consiga se conectar e cumprir a sua missão com essa pessoa. Caso você fale assim, Kélida, mas eu sofro muito do lado dessa pessoa, eu não quero cumprir a minha missão do lado dessa pessoa, o que eu posso fazer? Bom, você pode simplesmente fazer outras escolhas na sua vida que não venha a incluir mais essa pessoa, se afaste de vez realmente, tá? Porque querendo ou não, a vida sempre vai te colocar de frente com essa pessoa. Por quê? Porque está marcado, é algo que está marcado. Sabe aquela coisa que nem anda e nem desanda? Então, quando você tem uma ligação mais forte com a pessoa, parece que toda santa vez que você está afastando da pessoa, vem alguma coisa e tchum, liga de novo, né? Ou se não, todas as vezes que você está ficando bem, vem essa pessoa e tchum, no seu caminho, né? Então, é uma ligação constante que você tem com essa pessoa. Então, quem escolheu o montinho de número um, você tem realmente uma missão, algo realmente que é ligado a ambos, né? Desde uma outra vida e você precisa realmente resolver essa situação. Se tem alguma coisa que está cortando, essa desarmulina, de repente está cortando esse elo, que está tornando as coisas mais difíceis, você pode estar buscando ajuda espiritual para poder resolver essa situação, tá bom? Então, vamos lá para quem escolheu a carta de número dois. E olha, para quem escolheu a carta de número dois, existe sim, existe sim, uma ligação espiritual. Então, saiu sim aqui para os dois, né? Tanto para um quanto para o outro. Mas aqui existem diferenças em missões. Por quê? Porque você e essa pessoa, possivelmente, tiveram algum atrito em alguma outra vida passada. e essa vida passada acabou colocando vocês para se relacionarem, né? Essa vida para resolver pendências. Então, sabe aquele relacionamento difícil? Aquele relacionamento onde sempre pode ter uma discussão, pode ter uma intriga, pode ter uma separação, onde vocês podem passar juntos problemas financeiros, problemas de saúde, problemas materiais, problemas espirituais, né? Problemas de decisões, brigas. Então, existe, se na carta de número um deu um sim, mas a carta de número um fala que essas pessoas têm missões, né? Têm situações a fazerem juntos, aqui na carta de número dois fala que vocês têm pendências espirituais. então, essas pendências espirituais de alguma forma ligaram vocês nessa vida. Então, vai parecer que é um relacionamento que você tem que lutar por ele todos os dias. Sabe aquele relacionamento que dificilmente flui com naturalidade? Parece que todos os dias tem alguma coisa que meio que quer impedir vocês de ficarem juntos, que quer impedir essas duas almas gêmeas de se conectar? Então, quem escolheu a carta de número dois, ambos têm a personalidade muito difícil, ambos têm uma missão de reparação. Se na carta de número um era uma missão espiritual, que também na número dois não deixa de ser uma missão espiritual, mas na carta de número dois é uma missão de reparação. Ou seja, não vou falar que isso aconteceu com vocês, mas eu vou dar um exemplo. digamos que, vou pegar até esses dois incensos aqui só para falar, digamos que você e essa sua pessoa, a sua pessoa amada, você e a pessoa que você ama, em uma outra vida vocês tinham um relacionamento, mas por algum motivo, por alguma fraqueza de um ou de outro houve traições, ou houve brigas, ou de repente houveram agressões verbais, agressões físicas, ou simplesmente um ou outro não conseguiu lutar por esse amor em outras vidas, o que acontece? Você vem em uma outra encarnação para fazer a reparação de tudo. Ou seja, se você foi uma pessoa que não quis lutar por esse relacionamento em uma outra vida, você vem nessa vida para batalhar por esse relacionamento até o fim. Se de repente, por algum motivo, você abandonou o seu amor, abandonou a sua mulher, ou abandonou sua esposa em uma vida passada por uma coisa boba, porque realmente você não queria assumir esse compromisso, nessa vida você pode correr o risco de ser abandonado, de ser abandonada, né? Então, a missão de vocês é uma missão kármica, vocês são almas gêmeas, mas a missão nessa vida é uma missão reparadora. Vidas passadas, ligações kármicas e ligações espirituais é um assunto muito extenso, então, a gente vai até deixar isso para um outro vídeo. Mas se você escolheu tanto a carta 1 quanto a carta 2, a resposta para vocês é sim, tá bom? Só que a carta de número 1 tem uma missão espiritual, ou seja, uma missão de caminhar juntos, basta apenas ajustar algumas coisas, e quem escolheu a carta de número 2, realmente, essa missão é uma missão reparadora, ou seja, para que se cumpra algo que não foi feito ou que foi abandonado em outra vida. Se você quer saber como melhorar ambas as situações, né? De repente, você precisa de um encantamento, um adoçamento, agende uma consulta conosco aqui na Casa Maria Madalena e nós teremos a maior honra, eu terei a maior honra, a maior satisfação de ajudar você a resolver essas questões da sua vida amorosa e espiritual. Meu nome é Cigana Kélida, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!